Olá, tudo bem? Eu sou Cássia Faria e este é o canal da hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Selecionei algumas falas do comandante Ashtar Sheran e vou repostá-las com a edição somente para as falas do comandante. O link da sessão original estará na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Então, será uma série de vídeos somente com falas do comandante Ashtar ao longo das sessões postadas a partir de 2015 aqui no canal, ok? Então, vamos lá ouvir esta que é a primeira. É uma sala grande. Eu já estive aqui antes. Foi a primeira vez quando eu nem sabia disso tudo. É que tem várias pessoas aqui comigo. Aí tem uma pessoa muito forte, muito bonita, muito... Ele está me abraçando. Eu não sei se ela está, mas parece que é, porque eu já estive com ele antes. Ele fala que eu não quero acreditar porque eu acho que eu não mereço. Eu fiquei emocionado. Parece que meu corpo está recebendo uma carga de fechinha tão grande que eu fico todo doente. Mas é muito bom. Começa o meu cardíaco e se espalha pelo corpo todo. Parece que eu... É como se o corpo todo estivesse tremendo. Não vai adiantar. Ele falou que ele precisava desse choque para poder ficar mais forte. Para despertar um pouco mais as coisas que eu sei. Ele falou que tem muita gente que precisa ser ajudada. E que eu com medo, eu estou atrapalhando. O meu perfeccionismo também atrapalha. Eu preciso ser mais simples. Tudo que eu estou aprendendo, eu estou vendo que a simplicidade é o principal. que eu preciso parar de colocar tanta dificuldade, de tanto questionamento e deixar a energia fluir. Eu já estou conectado. Eu não preciso ficar racionalizando tudo. Que isso é coisa da mente, da nossa mente aqui, da mente do 3D. Que eu preciso não ficar me preocupando com política, que isso atrasa. Toda vez que eu fico me conectando com essas energias, eu me afundo. E que eu importa quem ganha e quem perde. Eles que controlam de todo jeito. Você pode até desejar, mas tem que desejar ser apego. Mas não deseja candidato nenhum. Um desejo bem maior. Porque o bem maior vai ser feito, entendeu? E não depende deles. Eles coitados deles. Eles são só marionetes. Todos eles. Independente de quem esteja na frente. É só mais um fantoche. Não importa. Faz a sua parte. Não precisa ficar vinculado com o dinheiro. Isso também te prende na terceira dimensão. Esquece política. Esquece dinheiro. A gente cuida da sua saúde. A gente cuida da sua família. A gente cuida de todos os aspectos. Você precisa fazer aquilo que você foi treinado para fazer. Como é que é? Ele falou que o seu método de usar o Skype é muito bom porque você atinge muita gente. Muita, muita, muita gente. Ele falou que eu não tenho que me preocupar com linhagem, mas que eu tenho uma afinidade muito grande com o felino. Mas se eu ficar me preocupando com linhagem, eu estou me preocupando com a forma. Eu tenho que focar na essência. Seja sempre do lado. Sorria. Só sorria. Sorria para as pessoas. Dê amor. Dê um abraço. Sorria. Não precisa ser tão sério. Essa socialidade susta as pessoas. Sorria. 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 As pessoas vão gostar muito mais de receber um abraço porque elas já veem quem está na sua frente. Eles estão aqui também de outras linhagens para te ajudar. Por isso que tem tanta gente por você. Você vai conseguir percebê-los cada vez melhor. Vai com calma. Não se preocupa. Faz tudo um pouquinho de cada vez. Eu continuo recebendo uma carga de energia tão grande, tão grande que eu não sei nem explicar. Acho que eu nunca recebi uma carga de energia tão grande. Parece que é um download, assim. É muito bom, sabe? Porque eu sou muito racional. E se eu não sentir na pele as coisas, a pessoa não vai acreditar. E como é que eu faço mais diferente? Essa sua fase já passou. Essa sua fase já passou. Você já viveu. E foi importante para você se conectar com algumas pessoas. O mundo vai ficar melhor. E tudo aquilo que você deu, que você pode estar precipitando, que pode acontecer, que pode ser ruim, que pode não ser. Tudo tem um propósito. Tudo é planejado por maior. Você não precisa se preocupar com isso agora. Sua mente agora, de terceira dimensão, não consegue captar todas as informações. É muita coisa. Só concentre-se naquilo que é necessário. Concentre-se em fazer o bem. Concentre-se em despedir essas funções, todas essas energias, todas essas ferramentas, todas as que você tem em mão. Você tem muita ferramenta em mão. Você tem muita energia. Você sabe disso. A cada dia que tem, a coisa vai ficando mais fluida, mais tranquila. Ele está falando muita coisa, mas é que está vindo um download muito forte e o cérebro não consegue processar tudo de uma vez. Mas ele diz que está tudo quietinho. E na hora que eu preciso, é só pedir para ele bloquear. Ele diz que eu sei fazer o que eu preciso fazer. É só eu parar, me concentrar e comandar. Que aí, mesmo o cérebro, exatamente, eu tiro o poder do cérebro de raciocinar e deixo o maior eu fazer aquilo que precisa ser feito. Tá, falou que é para eu estudar. Falou que é para as pessoas ouvirem esse vídeo, para deixar autorizado você ouvir esse vídeo. As pessoas que já souberem aplicar o reiki, ativarem o reiki nas mãos ou fazer uma oração. colocar a mão dominante na parte de trás da cabeça, um pouco acima da nuca, a outra mão sobre a testa, se concentrar, fazer uma oração se conectando ao Pai, pedir para naquele momento, todas e quaisquer acordos, desejos ou quaisquer coisas que não sejam da vontade maior do Pai, que a pessoa naquele momento pode abrir mão conscientemente, desejando se liberar de todos os acordos. Ao se liberar de todos os acordos e de todas as amarras, a pessoa fica livre, fica mais leve, ela consegue perceber melhor qual é a missão dela aqui nesse planeta. Amar é o teu próximo como a ti mesmo. Todos somos manifestações do divino. O que você faz pelo divino, você faz a Deus. Isso não é uma coisa abstrata, isso é uma coisa real. A ilusão da separação é uma coisa da terceira dimensão. Mas quando você sobe um pouquinho mais, você vai ver que todos estamos conectados. Se você fizer pelo outro, você está fazendo por você, só que você está fazendo amplificado, você está fazendo de uma forma ainda maior. Quando você faz pelo outro, você faz por você muito maior. Então, não importa o que passou, não importa o que foi feito errado no passado, só precisa de uma favorinha de luz na escuridão para iluminar a escuridão. Se concentre em fazer o amor, a luz, paz. Traga isso para frente. O que você faz de bem reverbera muito mais do que o que você fez de errado. Se concentre nisso e assim seja.